Música Agora em tua presença Reconheço que sem ti nada sou Eu não merecia Mas tua graça me alcançou E o meu coração tem sede de ti Fala Senhor, quero ouvir tua voz Eu te exalto Senhor Jesus 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 Quero ver a tua glória Se fazer presente em mim Pra que todos possam te conhecer Com o meu coração aberto E coloco em teu altar E coloco em teu altar Jesus 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 Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Existim Mano Maravilhoso Tu és o Deus por ti Poderoso príncipe da paz Eu te amo, meu Jesus Jesus Aleluia, aleluia Jesus 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 Maravilhoso Eu te amo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma